Quando a gente ama, porque você serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele recinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteaneira Mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor Eu hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó Lembrei que tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apago-se a luz ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar Eu hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó Lembrei que tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor Fio de cabelo no meu paletó Tchau, tchau.